Oi, oi, pessoal! Tudo beleza com vocês? Espero que sim! Aqui é o professor Marcos Itaú, da UFAO, dando continuidade aqui a essas nossas aulas que eu estou organizando numa playlist batizada de Aprendendo R. Essa é a nossa sexta aula, e se você está chegando nela antes das outras, eu peço que você pare um pouquinho, ache a playlist aqui no canal, começa da primeira aula, porque é a forma ideal de você poder acompanhar, tá bom? Dito isso, vamos dar continuidade. O que a gente fez na aula passada, gente? A aula passada foi uma aula na qual vocês usaram o R pela primeira vez, né? Para quem nunca tinha usado o R antes, essa é a realidade. Para quem já tinha usado o R antes, ainda assim, é usar o R pela primeira vez dentro das minhas aulas. Então, dá no mesmo. Não, não dá no mesmo, não. Quase. Vamos lá. E aí, o que a gente fez? O objetivo da aula passada foi fazer vocês usarem o R com elementos bem simples que facilitem muito a ideia de você usar o R sem ter problemas, sem gerar mensagens de erro, sem querer, porque você está começando, e eu quero que você sinta confiança aí no uso do R. Então, começar com tarefas bem simples, como foram operações matemáticas, né? Operações aritméticas simples é uma boa pedida para isso. Só que não foi só isso que a gente viu de importante. Nós criamos o script. E quando a gente cria esse primeiro script, a gente está aprendendo uma das primeiras coisas mega, super, hiper importantes para usar o R, que é saber usar o script. Então, eu falei para vocês sobre documentar o script, né? Deixar comentários. E falei para vocês sobre a importância de que vocês criem os próprios scripts que servem para vocês mesmos, para vocês lerem, relerem, reutilizarem com os próprios comentários, com o próprio estilo, porque isso é bem importante. Na aula de hoje, a gente vai criar mais um script, e eu vou trazer um outro elemento mega, super, hiper importante sobre o uso do R. Essas aulas agora, a aula anterior, essa, a próxima, quando elas se juntam, elas meio que entregam a base do uso do R, sendo que nós vamos continuar com mais aulas, mas se uma pessoa parar mais ou menos no início dessa playlist, ela seria capaz, tendo um pouquinho de persistência, né? E procurando boas fontes de informação, ela seria capaz de continuar usando o R por conta própria. Mas a gente não vai parar por aqui, a gente vai avançar, mas eu só quero dizer que nós estamos, então, num momento de base importantíssimo, e na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar uma função dentro do R. E quando você entende o que é uma função, você já sabe usar um script, você já está com um monte de coisas na mão que são fundamentais e que são a base do uso do R. Gente, o que é uma função do R? Não é difícil de entender. A ideia é a seguinte, olha, quando eu vou usar o R, o R é uma linguagem, né? Eu vou pedir para ele fazer coisas. Nós aprendemos na aula passada algumas coisas que tornam, que eu posso pedir para o R, nas quais basta eu usar símbolos do meu teclado, que são essas operações matemáticas aqui. A gente aprendeu a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão e potência, que é um pouquinho diferente, uso o acento circunflexo, né? Mas a gente está usando apenas símbolos do nosso teclado. Quase tudo que a gente vai fazer no R não é assim. A esmagadora maioria das coisas que a gente vai fazer no R, elas fazem uso de uma função, que é tipo um comando. Uma maneira da gente pensar numa função, fazendo um comparativo com a nossa língua portuguesa, seria o equivalente a usar um verbo no infinitivo, para pedir ou mandar uma pessoa fazer uma coisa. E aí, quando você usa um verbo no infinitivo, a pessoa escuta, entende a mensagem, e ela pode ou não, no caso, fazer aquela coisa. Quando eu faço isso com o R, ele lê, e se ele entendeu, ele faz, né? Porque o R é muito obediente. Então, se, sei lá, eu olho para uma pessoa e falo, pula! E aí a pessoa dá um pulo, então quer dizer que ela entendeu a minha mensagem, e ela, né, deu o pulo, fez aquilo que eu pedi, eu ordenei, aí depende do contexto. No caso do R, eu vou usar as funções para falar coisas como R, faça para mim um gráfico de boxplot. R, crie para mim um histograma usando esse conjunto de dados. Ou coisas como R, leia para mim os dados que estão nesse arquivo. Ou R, calcule a média de uma medida em relação a tal coisa, e por aí vai. Então é isso. As funções, elas são ali a base fundamental, o centro de funcionamento do R. Toda vez que a gente usa uma função, então, nós estamos passando tarefas para o R. Um script típico de dia a dia, de análise de dados, de criação de gráficos, é uma sequência de funções. Eu falo para o R algo como, R, leia esse arquivo de dados e salve isso aqui na sua memória. Aí na próxima etapa eu falo, R, agora eu quero que você crie um gráfico e dentro desse gráfico tem tal e tal elemento. Aí depois, numa outra etapa, eu falo, R, agora eu quero que você faça um teste estatístico. E aí eu vou colocando essas etapas e no final eu tenho o meu script com uma sequência de comandos, que a gente vai chamar sempre então de funções, que estão fazendo as coisas que eu quero. Então o objetivo da aula de hoje é nós entendermos o que é e qual que é o formato geral de uma função. Para isso, nós vamos usar funções muito simples. Por enquanto, a gente vai continuar brincando de matemática. Eu sei que pode ser um pouquinho frustrante que a gente ainda não esteja trabalhando com um conjunto de dados aqui. Mas o meu objetivo é manter a simplicidade para que vocês entendam os elementos, os bloquinhos básicos, e depois com eles a gente consegue construir coisas mais elaboradas. Então tenha um pouquinho de paciência sobre isso. A gente ainda vai ver funções com exemplos que são bem bobos, bem simples, mas eles servem para você aprender. Porque quando você tiver uma visão clara, uma segurança do que é o que, aí fica mais fácil eu falar, ok, agora vamos fazer aquele tal gráfico de boxplot, porque vocês já vão ter todas as ferramentas necessárias. Tá certo? Tudo bem? Então eu vou começar criando um novo script, né? Lembra do caminho, não preciso explicar de novo. E eu vou começar a fazer uma coisa que vocês vão me ver fazendo de montão. Gente, criar novos scripts do R envolve uma quantidade de copiar e colar incrível, porque a gente sempre quer reaproveitar coisas que estão prontas. Não pensem na ideia de que criar um script do R é sempre um trabalho enorme que eu vou fazer tudo do zero. Muitas vezes a gente reaproveita materiais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o cabeçalho, vou jogar aqui e vou mudar o nome. O resto fica igual. Olha que legal. Nossa, Marcos, que preguiça, né? É, mas a preguiça aqui no uso de uma linguagem como R é uma coisa boa para a gente, né? Dentro da medida do possível, no sentido de que se você está copiando e colando, está reaproveitando coisas, você está fazendo algo certo, algo que é esperado no uso de uma linguagem de programação, justamente para você contornar esse lance de que tudo você está tendo que digitar, mas uma vez que digitou, você reaproveita o máximo possível. Então, aqui eu vou chamar isso de Entendendo Funções no R. Então, eu dou um nome simpático aqui e aí eu vou começar a calcular coisas. Então, olha só. Calculando uma raiz quadrada no R. Então, na aula passada, a gente brincou de calcular algumas coisas simples. Soma, subtração, multiplicação, divisão e terminamos com potência. E aí alguém poderia olhar para isso e pensar, Ei, e uma raiz quadrada? Bom, quem gosta ou sempre foi bom de matemática, de repente pode lembrar, Ah, uma raiz quadrada é uma potência fracionária. Aí a pessoa poderia fazer algo assim, Eu vou fazer no console porque eu nem quero registrar isso no script. Olhem para o console agora. Ela poderia escrever assim, Eu quero saber qual é a raiz de 9, uma raiz boba, todo mundo sabe. Aí eu faço assim, 9 elevado a 1 sobre 2. Perceba, ou poderia ser a 0.5. Como eu escrevi 1 sobre 2, então eu coloquei um parênteses para ele entender a ordem das operações matemáticas. E aí ele me responde ali que é 3. Eu também poderia escrever 9 elevado a 0.5, lembrando que o ponto é o separador decimal. Se você não sabe que a raiz quadrada é uma potência fracionária, desencana. Isso não é importante para a gente aqui não. A gente quer aprender o R. E o que eu quero mostrar para vocês é como que eu calculo uma raiz quadrada usando uma função. Existe uma função no R. ela é equivalente a eu virar para uma pessoa e falar Ei, qual que é a raiz quadrada de 9? Aí eu vou lá e a pessoa pode virar para mim e responder. A raiz quadrada de 9 é 3. Ou ela pode olhar e falar Ei, quem é você? Por que você está me perguntando isso? Aqui no R isso não vai acontecer. Só que no R eu tenho que aprender a dizer para ele qual é a raiz quadrada de 9. É a mesma coisa de eu aprender a perguntar isso em inglês, ou em alemão, ou em japonês, ou em qualquer outra língua. Eu vou aprender a falar isso na linguagem R. Na linguagem R, o que vocês têm que ter em mente? Tudo que a gente manda o R fazer é uma função. E a função é sempre uma, entre aspas, palavra. Uma palavrinha única. Nunca vai ter espaço. Nunca vai aparecer uma frase. Vai ser sempre uma palavrinha. Ela pode, às vezes, para separar elementos, ter ponto ou underline. Mas é sempre uma coisa só, com um detalhe. O R sabe que uma coisa é uma função quando ela é seguida de parênteses. Aí vocês vão entender isso já já. Então, aprender R é você aprender quais palavras, ou seja, quais funções fazem o quê. A função que calcula a raiz quadrada no R, ela se escreve S, Q, R, T. Ei, vocês estão vendo isso daqui que surgiu? É o autocompletar. Depois eu falo sobre ele. Por enquanto, eu vou escrever manualmente. S, Q, R, T. Dou um espaço, porque o espaço é importante para a leitura. Depois eu volto a falar nisso. Quando eu abrir parênteses, o RStudio é muito gente boa. Ele abre e fecha para mim. Então, eu só preciso apertar a tecla do abrir parênteses. Aí eu escrevo o número, por exemplo, 9, e aperto a minha tecla de atalhos. Vocês estão lembrados? Ctrl, Enter. Está ali. S, Q. Vou até dar um espaço aqui no meu console. Vou fazer de novo. Está aí. Ele calculou para mim. Raiz quadrada de 9. Se eu quisesse, eu podia pedir raiz quadrada de, sei lá, 15. Ele calculou ali para mim. E assim por diante. Então, o formato é S, Q, R, T. Número. Beleza? Na verdade, na verdade, esse é o formato de uma função. Nome da função, entre parênteses, algo que a gente chama de argumentos. Eu volto nisso daqui a pouquinho. Quando eu der mais um exemplo. Respirem fundo e façam com um detalhe. O R diferencia maiúsculas de minúsculas. E outras coisas também. Por exemplo, um acento, uma cedilha. Ele sabe a diferença do que é um C, do que é um C cedilha, do que é um A com acento agudo. Um A sem acento agudo. E assim por diante. Então, a seguir. No exemplo a seguir, vai dar erro. Se eu escrever assim, S maiúsculo, Q, R, T de 9. Olha o que ele vai me dizer. Ele não achou a função S, Q, R, T com S maiúsculo. Então, quando você digitar uma função no R, ela tem que estar exatamente como ela existe na memória do R. Isso é muito importante, porque o R, ele como linguagem de programação, ele tem que ser 100% objetivo e inequívoco. Então, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, S, Q, R, T com letras minúsculas tem que fazer a mesma coisa. Ele não pode deduzir que, ah, de repente ele queria tal outra coisa quando você digita errado. Senão, isso pode levar as pessoas ao erro. Porque depois alguém pode criar uma outra função com um nome parecido. E aí tudo vira uma grande confusão. Então, ele sempre vai diferenciar maiúsculo de minúscula, presença de acento com ausência de acento e coisas do tipo. E tomem cuidado com isso. Com o tempo, uma mensagem de erro como essa não vai assustar ninguém. Vocês vão ler e vão pensar, eita, ele não encontrou a função. Aí você vai olhar, ah, eu digitei errado aqui, por exemplo. Só que percebam que o RStudio, ele traz uma ferramenta sensacional e incrível para mim, que é o autocompletar. Ó, eu vou fazer aqui no meu script, mas depois eu vou apagar, porque eu já deixei os exemplos ali. Mas eu vou mostrar de novo. Eu começo a escrever SQRT. SQR, aí ele já aparece ali para mim, SQRT. Esse base, ele só está dizendo que isso é algo que está na base do R. Depois vocês vão entender, porque eu vou explicar o que são pacotes. Aí ele coloca uma prévia da documentação. Todas as funções do R, elas têm uma página, a gente chama que é o help da função. É a documentação da função. Uma página na qual ele descreve como aquela função pode ser usada. Por enquanto, vocês não têm que se preocupar com isso, mas olha que legal. Se eu clicar nisso, ou apertar a tecla Tab, eu vou clicar porque o meu teclado vocês não estão vendo. O meu mouse vocês veem. Olha o que ele faz. Ele escreve para mim a função. A única coisa que ele não faz é colocar o espaço aqui. E aí eu peço que vocês sempre coloquem. Como eu disse antes, eu vou voltar a falar nisso. E aí o autocompletar me ajuda, então, nisso. O que é muito legal? O legal é que, por exemplo, se eu começar a escrever, eu estou com o caps lock ligado, começo a escrever esse qrt, ele mostra para mim qual é a função que ele acha que eu quero. E se eu clicar nela, ele converte tudo para minúsculo, porque ele sabe que não é maiúsculo. Então, isso é muito legal. Isso me ajuda a não errar. Vocês vão aprender na próxima aula o que são objetos. E quando você entende o que é função, o que é objeto, e começa a combinar essas duas coisas, você está usando o R para valer. E eu diria que, sei lá, 90% dos erros que vão surgir como mensagem de erro para vocês, na vida de vocês usando o R, vão ser apenas erros de digitação. Então, confiem muito no autocompletar, porque ele vai ajudar vocês a não errarem a digitação. Vai ser legal para caramba. O RStudio traz isso. O R não vem com isso de fábrica. Quem traz isso para mim, o autocompletar, é o RStudio. Esse é mais um dos motivos pelos quais usar o RStudio. É sensacional. Autocompletar é uma ferramenta linda, incrível, que a gente sempre quer usar. Tudo bem? Então, a gente acabou de utilizar uma função do R. Gente, deixa eu chamar a atenção para um detalhe. O espaço, na anterior também, no script anterior, eu dei espaços entre as operações. Eu dou um espaço depois do hashtag. O que acontece? De uma forma geral, pessoas do mundo da programação, às vezes, seguem uma filosofia que é mais ou menos o seguinte. Um código, como um script, ele tem que ser o mais compacto, o mais enxuto possível, com a menor quantidade de coisas inúteis. Então, existe uma certa filosofia de uso na programação, de criação de código, de que a coisa tem que ser muito eficiente para o computador. Quando a gente vai para o R, a filosofia dominante de uso é outra. A maioria das pessoas que usa R, que desenvolve coisas para o R, segue a seguinte filosofia. Um código, ele tem que funcionar no R. Beleza, isso é o mínimo. Depois que essa parte foi cumprida, aí vem uma segunda parte. Um código tem que ser legível por um ser humano. Porque, como o R tem essa função, essa funcionalidade, esse propósito de nos ajudar com a análise de dados e de fazer com que seja muito simples eu pegar um script e mandar para outra pessoa e a pessoa fazer a mesma análise que eu fiz, sendo que aí eu reaproveito essa informação, isso faz com que a interação de seres humanos com os códigos criados seja muito grande. Então, toda vez que eu escrevo o script, eu quero que ele seja legível. Os espaços têm a ver com isso. Eu poderia escrever assim, SQRT 9, tudo junto. E ele vai funcionar. Só que colocar o espaço torna a leitura mais agradável para os olhos humanos, porque se parece mais com a escrita que a gente está acostumado. Então, vocês vão notar que em muitos exemplos de livros, em muitos tutoriais na internet, é comum que esses espaços sejam usados. E eu recomendo fortemente que vocês usem. Eu recomendo que vocês pensem que isso é o famoso opcional que é obrigatório. Eu vou ficar muito chateado se eu olhar para o código de algum de vocês e eu notar que vocês omitiram esses espaços, porque os espaços tornam a leitura mais fácil. A gente vai ter um exemplo em seguida, no qual vão ter vírgulas no meio da história, e eu também vou colocar espaço para ajudar a gente a entender. Então, não se esqueçam disso, tá bom? Se vocês querem procurar a respeito, existe um termo em inglês que é literate programming. E aí, essa abordagem, essa ideia, filosofia de uso, não é obrigatória, mas que é muito recomendada quando as pessoas usam R, e ela é mais ou menos adotada de uma forma geral pelas pessoas que usam R. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar aqui? Eu quero ensinar mais uma coisa sobre uma função. Ó, agora vou calcular um logaritmo no R. Só que logaritmo tem uma pegada. Não sei se vocês se lembram, e ninguém aqui precisa entender detalhes de como o logaritmo funciona, mas quando eu calculo um logaritmo, eu calculo um logaritmo de um número numa certa base. Porque o que eu quero saber é qual o número, quando eu pego aquela base e elevo ela a qual o número, o resultado é o número que eu calculei. Tá, isso ficou confuso, né? Eu vou escrever e vocês vão entender. Por exemplo, eu quero calcular um logaritmo, e aí eu vou calcular... Olha o autocompletar, tem várias funções de log, olha que legal. Vou usar a primeira mesmo, a função simples, ó. Eu dei tab, ele terminou de escrever pra mim, aí eu quero calcular o logaritmo de 100 na base 10. Logaritmo de 100 na base 10, eu lembro de cabeça que é 2, porque os logaritmos na base 10 são mais ou menos fáceis, e eu lembro disso porque logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 10 elevado a 2 dá 100. Era isso que eu estava tentando falar antes e eu falei que ficou confuso, né? Quando eu calculo o logaritmo é isso que eu estou perguntando. A que número eu vou elevar o 10 para que o resultado seja 100? Então o formato é o seguinte. Log, número, vírgula, base. Vocês não precisam se lembrar de detalhes, de como é logaritmo, tá? Basta vocês saberem que é isso. Sempre que eu vou calcular, log é isso. Log de número e a base. Então olha o que eu precisei fazer. Eu coloquei uma vírgula. Aí agora... Pronto, a gente está chegando no ponto final da aula que vocês precisavam aprender. O formato geral de uma função no R sempre é, sempre, sempre, sempre é função, tipo aqui o nome da função, tá? Argumento 1, argumento 2 e por aí vai. Ou seja, eu tenho uma função e entre parênteses eu dou os argumentos. Querem saber um exemplo interessante? Eu falo para o R. R, eu quero fazer um boxplot, um gráfico do tipo boxplot. Lembra da primeira aula? Eu vou voltar naquele script. Eu não esqueci não, viu? Eu prometo que eu vou voltar. Não hoje. R, faça um boxplot. Eu quero que você relacione essa variável com essa, vírgula. Eu quero que esse boxplot no eixo x esteja escrito tal coisa, vírgula. No eixo y eu quero que você escreva tal coisa, vírgula. Eu quero que você use tal cor, vírgula. Então a função boxplot pode admitir vários argumentos. O que é legal é que muitos desses argumentos são opcionais. Se eu não escrever, por exemplo, se eu não escrevo a cor, ele usa uma cor padrão. Se eu não escrevo o nome do eixo, ele usa o nome que está na minha tabelinha dos dados, que está na minha coluna, o título que está ali. Então algumas coisas vão ser obrigatórias, outras se eu não escrever, ele decide para mim. Mas todas as funções do R são assim. É o nome da função, os argumentos entre parênteses separados por vírgula. Lembra que eu falei dos espaços? Olha como eu escrevi. Eu escrevi o nome da função, dei o espaço, abri parênteses e cada argumento, nesse caso são dois, o número e a base, eu separei por espaços também depois da vírgula. Gente, eu falei que o R usa ponto como separador decimal e não vírgula. Isso tem a ver com números. Aqui dentro das funções, o que separa os argumentos sempre é uma vírgula. A vírgula é um símbolo para o R, que ele sabe que é um símbolo para separar os argumentos de uma função. Está certo? Então, eu posso calcular aqui o log de 150 na base 2, o log de 1 milhão, 1.000, 1, 2, 3, na base 10, que vai dar 6. 10 elevado a 6 dá 1 milhão. Está certo? E é isso. E essa era a coisa central que eu queria ensinar para vocês, como é uma função no R. O que o R está fazendo aqui, gente? O que está acontecendo? A gente está se comunicando com o R. Leia isso e traduza. Isso vai ser um exercício que eu vou fazer várias vezes. Se é linguagem, eu posso traduzir para o português. Nessa linha que eu acabei de marcar, eu estou falando com o R. R, calcule o logaritmo de 100 na base 10. É isso que eu estou falando com ele. Qual é a diferença do R para o interlocutor humano? São algumas coisas. Primeiro que o R vai ser sempre 100% preciso nas contas. Se eu perguntar para uma pessoa, ao acaso, qual é o logaritmo de 150 na base 2? Cara, a não ser que a pessoa tenha alguma capacidade incrível, seja tipo uma calculadora humana, ela não vai saber. Vai olhar para mim, vai pensar um instante e vai falar, é 7,2 aproximadamente. Não, ela não vai saber isso. O R vai saber. Só que tem uma outra diferença. No caso do R, se eu colocar o log com L maiúsculo, ele já não entende o que é. Se eu escrever a palavra log errada de outras formas, ele não entende. Agora, se eu virar para uma pessoa que lembra do logaritmo na base 10, lembra do funcionamento e falar, calcula para mim o logaritmo de 100 na base 10. A pessoa pode pensar, haha, logaritmo. Mas ela vai entender, porque ela é uma pessoa, ela consegue entender essas nuances da linguagem e ela pode então chegar para mim e responder, ah, isso dá 2. Se ela for educada, ela finge que nem percebeu o erro. Ela só olha para mim, faz cara de paisagem para não rir e fala 2. Dependendo de como for, ela pode dizer, ah, você quis dizer logaritmo, né? Ou ela pode dizer, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. De qualquer forma, o que importa é que existe essa diferença. Um ser humano, ele vai ser capaz de lidar com as linguagens com muitas nuances, com muitos detalhes. Já o computador, no caso específico do R, o R não. Então, a gente tem que ser sempre muito exato. Se eu escrever coisas erradas, o R não vai entender e é normal. Mas quando eu aprendo, essa função, ela é assim, tipo a função log, ela se escreve assim e ela sempre vai ter o número, é isso, o número, depois a base. Como argumentos, eu vou sempre ser capaz de fazer certo. Aí você pode, nesse momento, começar a pensar, meu senhor, quer dizer que para eu aprender R eu vou ter que decorar um monte de função, né? Não, não e não. Nunca. Essa é a parte sensacional da gente usar uma ferramenta como R. Gente, isso daqui é um script, não é? Eu vou salvar, vamos lá. Vou salvar. Ele vai ficar disponível naquela pasta do Google Drive. Link vai ficar na descrição. Desculpa, ele foi para outra pasta porque eu tinha aberto um script ali recentemente. Eu nem fechei o R desde que eu gravei a última aula. Está aqui, aprendendo o R. Pronto, essa é a pasta correta. Entendendo funções. Está aqui. Daqui a uma semana, digamos que eu estou aprendendo o R pela primeiríssima vez na vida e eu quero lembrar, nossa, como que era mesmo que calcula a raiz quadrada? Eu não lembro, era uma sequência de letras. Eu abro o script que tem isso e olho. Ah, está aqui. Ou se eu quiser, eu venho no navegador e eu venho aqui numa aba e vou pesquisar aqui. Calculando raiz quadrada no R. E aí, calcular raiz quadrada? Tudo bem, pode ser. Mas olha aqui, o primeiro resultado. SQRT é o nome da função. Calcula raiz quadrada. Gente, quando nós estamos usando o R, na esmagadora maior parte do tempo, nós não precisamos saber de cor funções. Nós precisamos saber que nos nossos scripts que a gente criou durante o aprendizado, nós temos uma biblioteca própria. Nós podemos pesquisar na internet e a gente pode fazer pequenos truques de aprendizagem. Por exemplo, você está começando a aprender o R, você pode, a partir da aula de hoje, criar um documento. Pode ser um documento do Word ou de outro processador de texto. E coloca lá, biblioteca de funções. E aí você começa a anotar todas as funções que você aprendeu. SQRT calcula raiz quadrada. Log calcula logaritmo. Aí você põe entre parênteses. O formato é base vírgula número. E aí você vai fazendo isso. E você cria um dicionário. Um dicionário seu. O legal é que ele pode ser personalizado. E ele deve ser personalizado. Porque você vai anotar lá funções que você precisa no seu dia a dia. Vai usar o R. Se quiser, abre aquele documento. Ele está lá do seu lado. Opa, beleza. Está aqui. E você faz tudo. Surgiu uma coisa que você nunca fez antes? Você vai procurar na internet, provavelmente. Vão ter outros caminhos que a gente vai aprender. Ao longo dessas aulas, o que eu vou fazer? Vou ensinar várias funções que são úteis para vocês. No final, a gente decora? Claro que decora. É diferente de uma linguagem humana, na qual se eu não decorar, eu não me comunico direito. Mas mesmo numa linguagem humana, eu posso sacar um dicionário e conferir uma coisa. Eu não lembro como é. Como que se fala isso? E aí eu posso usar esse tipo de recurso. Na linguagem de computação, eu vou usar muito esse recurso. Quais funções vocês vão decorar? As que vocês usarem muito. Eu dou aula de R direto. E eu dou aula de R há muito tempo. Já tem mais de 10 anos. Então, tem um monte de funções que eu decorei. Porque todo semestre eu estou ensinando o R para alguém. Aí é claro que eu acabo decorando. Mas não se espelhem nisso. Não me olhem usando o R pensando. Cara, o Marco sabe muita função de cabeça. Para usar o R bem, eu tenho que ficar assim. Não. Não é isso. Você não tem que ficar assim. Para usar o R bem, você tem que saber o que é uma função. E saber onde procurar as funções que você precisa. É só isso. Beleza? Gente, já deu. A gente aprendeu uma grande coisa nova. Eu sei que as funções que eu usei hoje. Raiz, quadrado e log. São funções que no dia a dia. É bem raro de você usar. Numa rotina sua de análise de dados. Às vezes até usa, tá? Mas é bem raro você usar. Mas o que eu queria era ensinar para vocês o que são funções no R. E eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria. Beleza? Então a gente vai parando por aqui. Numa próxima aula, a gente vai aprender mais um elemento essencial. E aí eu prometo para vocês que depois desses momentos essenciais de base e tudo mais, a gente vai começar a aprender a usar o R para de fato analisar dados. A gente chega lá. Leva um tempinho. Porque eu dou um passinho de cada vez. Mas a gente chega lá. Tudo bem? Beleza? Então é isso, pessoal. Um imenso abraço e até a próxima aula. Valeu! Um imenso abraço e até a próxima aula.